Devido ao aumento no número de casos da Covid-19 em todo o país, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, decretou o uso obrigatório de máscaras nas repartições públicas e ambientes fechados. A gente procurou a Amanda Souza, da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Bacabal, que fala sobre a vacinação contra a Covid-19 e outras doenças. E se você ainda não se vacinou, procure uma das UBSs aqui de Bacabal e imunize-se contra a Covid-19. Veja o que a Amanda fala sobre o trabalho de vacinação que não para e continua aqui em Bacabal. Bom, a gente continua fazendo a vacinação de todo o público a partir de cinco anos. As vacinas do Covid estão disponíveis em todos os postos de saúde de Bacabal. E a gente faz nessa oportunidade, reforçando a necessidade da população procurar os postos de saúde para tomar a primeira dose, segunda dose de reforço que seja necessário, porque a procura pela vacinação tem caído de forma bastante expressiva. E a gente sabe que as doenças só são controladas de maneira eficiente se houver vacinação. E quando diminui o número de vacinados, o número de casos aumentam. Recentemente foi realizado um mutirão, muito importante, porque quem não tinha oportunidade de ir a uma UBS, a saúde estava indo lá. Como é que foi o resultado dessa grande etapa de vacinação? Bom, nós buscamos essas formas de conseguir chegar até o público, através desses mutirões, levando as vacinas para os bairros. A gente conseguiu vacinar bastante, um número expressivo de pessoas. Mas, mais uma vez, eu reforço a necessidade de que, diariamente, também, aproveitando as férias escolares, aproveitando o intervalo de almoço, o final do expediente, que os pais também levem os filhos para vacinar e vão até as unidades básicas para ser feita a vacinação, porque isso é um trabalho diário que é realizado. Nós não trabalhamos com a vacinação só em campanha. Diariamente, as vacinas estão disponíveis nos postos de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde aqui de Bacabal tem uma grande preocupação em imunizar todos aqueles que precisam ser imunizados. Qual o alerta para aquelas pessoas que têm o receio, têm medo de se vacinar, principalmente contra a Covid-19? Bom, as vacinas já mostraram o seu resultado. O cenário que nós vivemos esse ano de 2022 é totalmente diferente do cenário de 2020 e 2021. Então, até para os mais descrentes, o cenário atual mostra o que a vacina produz. Então, a gente tenta sensibilizar a população da importância. É uma vacina que reduz o risco de complicações e de morte pela Covid-19. Os casos de Covid em todo o país haviam diminuído, e muito. De uns certos dias para cá, houve um aumento no número de casos. Como é que a Secretaria Municipal de Saúde vai trabalhar para intensificar ainda mais esse trabalho quando se refere à vacinação? Olha, todos os postos de saúde se mantêm funcionando de segunda a sexta-feira. As UBS que funcionam o programa Saúde na Hora, que são abertas até às 7 horas da noite, seguem vacinando até esse horário. Então, a gente sensibiliza a população a procurar a unidade de saúde para se vacinar. Não só da Covid, mas também a vacina da gripe. Está disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade. E a população ter essa consciência também, estar sensível ao trabalho que é realizado. Porque a vacina está disponível, mas ela só tem eficiência se o público procurar. Quais as vacinas disponíveis ao público? E aquelas pessoas que estão em atraso, qual o tipo de documentação tem que levar para ser imunizado? O documento pessoal pode ser a identidade ou o cartão SUS, contendo o CPF na identidade. E a carteira de vacina. E aí a gente está seguindo nessa campanha do Covid e a campanha da influenza. E aí